Para fechar 2018, escolhemos alguns títulos de jogos de corrida que mais gostamos de usar este ano. Se queres dizer algo, fala nos comentários e encontrámo-nos por lá. O primeiro jogo é Automobilista, um jogo simulador baseado no motor de R-Factor e que eleva os padrões dos jogos de corrida. Existem alguns campeonatos por onde escolher, mas nós mantivemos-nos por selecionar os que mais nos divertiram. Vamos começar a Copa Petrobras de marcas, que é uma delícia de se conduzir. Estes carros com 2.000 cc, todos de marcas conhecidas, são uma maravilha. . Bem, esta classe, Opala Stock Car, é divertidíssima. E é uma que dá trabalho. Com o volante, a maioria das vezes, a andar de um lado para o outro. Assim como o carro. . . Outra categoria é o Copa Montana, que elegemos como das mais divertidas para se conduzir. . O Boxer Cup, que é uma das melhores categorias do jogo. E algumas menções honrosas. . Super V8, é um ótimo estilo. . . Cataram 620R, em automobilista. . 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 As escolhas para um dos melhores jogos de 2018 foram O segundo título da nossa lista é Aceto Corsa Quem segue sabe que este jogo tenta ter tudo disponível Com várias disciplinas e um robusto motor de jogo Os desenvolvedores de Aceto parecem ser pessoas com especial atenção ao detalhe Facilitando muitas vezes opções onde outros títulos se descuidam Para o Aceto escolhemos apenas alguns carros que mais gostamos de conduzir O Porsche 911 GT3 RS E o Audi Sport 4 Rally O Audi Sport 4 Rally Gostamos também do Porsche 911 Carrera RSR 3.0 O Lotus 3.11 Porsche 917-30 Spyder Toyota Supra MK4 Time Attack E o Toyota Celica 4WD Turbo As escolhas para um dos melhores jogos de 2018 foram O terceiro título da nossa lista é Project Cars 2 Project Cars 2 Este oferece visuais fantásticos com um leque de carros para escolher muito abrangente Foi escolhido o Ferrari F50 GT O Aston Martin DBR 1 Barra 300 E o Volkswagen Polo RX Supercar O último título da nossa lista é R-Factor 2 Quem lá anda sabe que o motor de jogo e o modelo dos pneus são únicos E mesmo faltando história ao conteúdo, ou seja, a campanha Este jogo é um que merece popular a nossa lista Vamos começar Para um dos melhores jogos de 2018 Flat 6 GT3 Porsche 991 GT3 De GT3 World Series E o conteúdo oficial McLaren 650S GT3 Callaway Corvette C7 GT3R E Mercedes AMG GT3 Queremos contar contigo nos comentários bek Cs E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri